Mudança no trânsito. A alteração acontece hoje à noite na Avenida das Jaqueiras, no sudoeste. Maíra Guedes está de volta. Conta pra gente. A partir das 9 horas da noite de hoje, esse trecho aqui na Avenida das Jaqueiras vai ficar interditado por um percurso de aproximadamente 250 metros. Essa interdição, ela faz parte das obras do viaduto da EPIG. Essa interdição, ela vai ocorrer nos dois sentidos. E a gente vai conversar agora sobre esse assunto com o secretário de obras, Luciano Carvalho. Secretário, é uma interdição necessária para dar andamento a essas obras? Isso, exatamente, Marília. É um ponto importante aqui na Avenida das Jaqueiras, é um acesso importante do sudoeste. Mas eu, pra poder dar continuidade às obras, preciso realmente fazer essa interdição. É necessário a gente aproveitar esse momento da seca, né, Marília, pra poder avançar com as obras o máximo possível. Perfeito. Agora, com esses acessos bloqueados durante essas obras, quais são as alternativas para os motoristas que têm acesso à região? O sudoeste tem outras entradas e saídas. A gente não criou uma rota nova, tá, Marília? As pessoas vão ter realmente se adaptar no seu percurso e usar essas outras entradas e saídas que o sudoeste proporciona. A gente sabe da importância de estar vendo o trânsito aqui agora, nesse momento, mas realmente é inevitável para o andamento da obra, essa interdição. E essa interdição tem a previsão de ficar assim por quanto tempo? Pelo menos por 90 dias, podendo chegar até 120 dias, mas nós vamos trabalhar para que seja o mais breve possível. Como eu falei, aproveitando o momento da seca, os trabalhos rendem mais e a gente vai trabalhar para isso. Perfeito. Agora, é um trecho desse viaduto. Quando a gente fala do viaduto, a gente pensa na prontidão dele pra quando? A obra está prevista a ser entregue esse ano, até o final desse ano. Mas a gente vai ter algumas etapas de entrega e é possível que em agosto, setembro, a gente já consiga liberar o trânsito na Via Epig como normal, né? Sem os desvios e já liberando aqui também o acesso para as Jaqueiras parcialmente. Então, é uma coisa que vai acontecer aos poucos e por etapas. Perfeito. Secretário, muitíssimo obrigada pelas suas informações. E a gente reforça, então, a interdição desse trecho aqui na Avenida das Jaqueiras. A Avenida das Jaqueiras que dá acesso ao Sudoeste, ao Cruzeiro, ao Eixo Monumental e também à Epig nas suas extremidades. O trecho que vai ficar interditado é aquele que vai do balão do Sudoeste, o balão que liga a primeira à quarta avenida, até o finalzinho aqui dessa avenida, chegando na Epig. Como rota alternativa, então, fica o acesso à 4ª avenida para que os motoristas tenham acesso à Epig. Aí, você que é motorista, que passa nessa região da cidade, ali no Sudoeste, pertinho ali do Parque da Cidade, da entrada e saída do Parque da Cidade, fique atento a essa mudança, 120 dias interditada para a obra. Aí, já, já, a obra começa a ficar pronta por completo, como você viu o secretário explicando, eles vão liberando devagarzinho a promessa, se tudo correr bem, se tudo ajudar o tempo e coisa e tal. Ainda esse ano, a obra completa será entregue ao motorista do Distrito Federal. E quem mora nessa região aí vai gostar demais dessa obra, que vai facilitar a vida de muita gente. E quem mora nessa região aí vai gostar demais do Parque da Cidade.